O que é o anúncio? Então, quando for comprar qualquer coisa pela internet, pessoal, verificar o anúncio, verificar o link, se está tudo correto, né? Para não levar golpes, pessoal. E está aí, né? Caminhão super completo. Zero KM, né? E aí, meus amigos? Você que está precisando de um caminhão para trabalhar aí, está na sua empresa, está aí. É uma boa oportunidade, né? E vamos aqui para o link, ó. O valor dele é R$ 280.900, né? É um MB 1016, ano 2022. É completo, vidro e retrovedor elétrico, banco a ar, regulagem de volante, ar-condicionado, zero KM, ponto entrega, pessoal. Podendo ser retirado em outra região, qualquer cor, né? E está aí, ó. Município de Laga, São Paulo, e já no centro, Estado de São Paulo. Está aí, pessoal. Tudo novinho. Top, né? Então, meus amigos, não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Deixar aquele likezão. E todos esses anúncios, pessoal, são da OLX, meus amigos. É, pessoal. Você que quer comprar, quer vender, está difícil de achar alguma coisa, vai lá na OLX que tem tudo, né? Então, pessoal. Como eu falo para vocês. Você que fecha negócio pela internet, toda atenção é pouca, né, pessoal? Muito cuidado, né? Vai lá ver o veículo, né? Se for madrinho. Não negocinho acontecendo a pessoa, né? Então, é isso aí, pessoal. E bora para mais um vídeo.